Salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e nessa videoaula trago pra vocês a prova CGE 2237, curso técnico SENAI Empresas, questão 35. Fabiana costuma andar de patins em seu tempo livre. Em uma sexta-feira, Fabiana percorreu 3,12 quilômetros com seus patins. No sábado, ela andou 1,1 quilômetro a menos, opa, a menos, e na sexta. No domingo, ela percorreu 1 terço da distância que havia andado na sexta. Quantos quilômetros Fabiana percorreu de patins no total ao longo desses três dias? Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó, na sexta, sex, ela andou 3,12. No sábado, no sábado, ela andou aí 1,1 a menos, né? Então, aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula, embaixo 2, aqui ficou 0, vírgula, aqui tirou 1, ficou 2, né? Subtraí já aqui mentalmente aí. E no domingo? Ela percorreu 1 terço do que foi na sexta. Então, ou seja, 1 terço de quanto? De 3,12. Mesma coisa que dividir por 3, né? Isso aí vai dar, então, ó, 3 por 3 dá 1. 0,12 por 3 vai dar 0,4. Soma tudo agora, mano. Soma tudo aí. Vamos somar de cabeça aqui, ó. Você tem aqui, ó, 2 mais 2 dá 4, com mais 4, 8. Ó. Tem essas duas que terminam 8. Vamos ver o resto. Aqui é 1 e a de baixo é 3. Então, só pode ser letra A, né, mano? Se fosse na prova, nem terminaria a conta. Já ia marcar logo e aí para a próxima. Mas como aqui a gente tem tempo, né? Vamos fazer aqui devagarinho. 2 mais 1,04, né? Isso aqui é muito besta daqui, mano, né? Com a 8, né? Que dá 1,16. 6,18 aí no gabarito aí. Letra A. 35 letra A no gabarito, certo? Vamos ver aqui no gabarito aqui, ó. 35 letra A. 34 letra D já foi, né? Então, no próximo vídeo voltamos aí com a 37, porque a 36 já está pronta já, mano. Tamo junto aí, mais tchau. 6,18 aí no abonexo, né?